Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito das aprovações e dos excelentes limites que estão sendo liberados pelo cartão Samsung em parceria com o banco Itaú diga-se de passagem que esse cartão falo isso porque quem está fazendo a sua análise de crédito como você já deve saber é o banco Itaú então portanto pessoal é o seguinte se você tiver alguma pendência com algum parceiro da instituição ou você tem problemas com a instituição Itaú é bom nem tentar porque as chances praticamente que mínimas de ser aprovado agora caso contrário você tem aí uma vida em dias ou até mesmo você nunca teve nenhum tipo de pendência com o banco Itaú vale salientar que essa é sua oportunidade de você tentar e diga-se de passagem que diversas pessoas estão sendo aprovadas com bons limites de crédito e também o tempo de resposta de que você foi aprovado ou não também está sendo bastante rápido digo isso porque aqui no canal mesmo no vídeo que eu coloquei ontem foram aprovadas algumas pessoas que relataram em até 10 minutos essas pessoas já tinham seu limite de crédito já liberado e para aquelas pessoas que estão perguntando se o cartão tem anuidade se não tem anuidade o cartão não tem anuidade porém é que se destacar que esse cartão é semelhante aos outros cartões da credit card semelhante a um credit card zero semelhante a um credit card beta e até mesmo semelhante a um credit card on ou seja é quase que praticamente que o mesmo cartão praticamente que mudando apenas a nomenclatura tem pessoas que estão ganhando limites de dois mil reais mil e oitocentos reais três mil reais ou seja são excelentes limites que estão sendo liberados porém também tem pessoas que também estão ganhando limites baixo mas o que vale salientar que o Itaú é uma boa instituição e que com certeza dependendo do tipo de cliente que você vai ser e do seu relacionamento com certeza lá na frente você ganha um aumento de limite bom pessoal o vídeo foi curtinho foi mais para trazer aqui mais essa novidade aqui esse feedback positivo das pessoas que estão sendo aprovadas nesse cartão e também quero saber de você você solicitou esse cartão você foi aprovado se foi aprovado quanto que te aprovaram deixa aqui abaixo no campo dos comentários esse vídeo e vamos debater e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou.